Música Olá amiguinhos, aqui quem fala de hoje do canal Encarnador Chapado E eu tô aqui pra vocês pra mais um modo carreira aqui, mais um episódio do modo carreira com o Barcelona E a primeira coisa que eu vou fazer é tentar contratar o Lucas aí que vocês me pediram Disseram que ele é muito bom né, que ele evolui bem rápido, então vamos tentar Eu aí pensei em dar alguém aí né, como troca né, pra eu dar um pouco mais de grana Tentando de dar o Diago aí e dar apenas 10 milhões aí para o São Paulo, talvez eles aceitavam né Vamos ver agora aí a primeira partida que é contra o Celta Vigo aí Uma partida válida pela Liga Espanhola e eu joguei como time completamente reserva aí Deixei só o Fabricas mesmo de titular ali porque eu esqueci de tirar ele Não foi nem porque eu quis deixar o Fabricas tá, porque eu esqueci mesmo de tirar o Fabricas E olha o que me acontece logo no primeiro ataque Meu Deus do céu, o C Park lá acaba me fazendo o gol, meu Deus do céu, o meu gol de um coreano Pelo amor de Deus né Mas logo depois disso, olha lá, lá vem a resposta do Fabricas Que chutaço né, a bola acabou batendo caprichosamente ali no travessão E infelizmente não entrou Depois seus 33, mais boa jogada, par que cabeceia, olha lá a confusão dentro da área E o cara tentou de letra, mas tá achando demais né Depois o Puiol conseguiu ali tirar a bola e a gente ficou mais tranquilo né Aí os 37, James Rodrigues vai lá, puxa a jogada, tocou pra ele Fabricas o único titular, puxou ele, pra perna esquerda bateu O goleiro da camisa rosa defendeu o filho da mãe Aí Gelsicou no tempo e olha o que o Fabricas faz Lançou bonito pra Eriksen, dominou, bateu com a esquerda É gol! Que belo gol né, que lançamento bonito do Fabricas, sensacional O Eriksen também fez muito bem ali, dominou genialmente ali E conseguiu fazer o gol de empate E logo depois da 64, olha que bela jogada do Estancu com o Pedro E o Pedro bate por baixo do goleirão adversário Mandando a bola para o fundo da rede E fazendo 2x1, a virada histórica Olha que bela jogada do Pedro pra Estancu Estancu dominou, virou, já tocou pro Pedro O Pedro vai lá, bateu por baixo do goleiro Depois disso eu tirei aí o Pedro e o Fabricas Botei o Giannick e o Christian Tellio aí né Outro ótimo jogador que eu não usei ainda E olha o que me acontece aí Meu Deus do céu Adriano Você tá maluco Adriano? Que isso? Quase, quase que eu tomo um gol ali na falha do Adriano né E na primeira jogada aí o Christian Tellio Que se mostrou melhor né Ele tocou a bola para o Estancu Estancu virou, bateu e de novo o goleiro rosa Maledeto pulou para fazer a defesa Aí aos 38, mais um belo toque do Estancu Para o Tellio, o Tellio joga ali com o Rodrigues James Rodrigues, opa Puxou, desceu o zagueiro Na saudade, bateu a bola Bate caprichosamente novamente No travessão e acaba não entrando Aí depois eu resolvo tirar o Eriksen aí Bota o Sidinho, olha que animação legal né Os dois seguem cumprimentando Beleza, é muito bonito, muito legal Mais aos 86, olha o que me acontece rapaziada O Crom Dele, que parece o nome de sei lá De Crotnotes lá Sabe aquelas porra que você bota na sopa Crotons lá O cara acaba me fazendo gol e empate O jogo aos 86, depois eu não consigo fazer mais nada E acaba sofrendo empate aí infelizmente O Santos me respondeu e disse que quer 35 milhões no Neymar Ali eu ofereci 30 O São Paulo também me pediu 15 milhões e ofereci 13 Apenas que é o que eu tenho para oferecer para o São Paulo né E agora a gente vai aqui para a primeira partida Para a segunda partida, perdão Da Copa da Espanha né Tá valendo aí o primeiro jogo que fizemos Que foi 1x1 contra o Atlético de Madrid E agora a gente vai full power aí Time completamente titular E logo aos 8 minutos Galo a jogada do Santos para o Messi O Messi domina, tá vindo dois zagueiros Ele vai lá, passou pelos dois Puxou para a perninha esquerda Desceu o Sarraf Abriu o placar, aos 10 minutos O Camisa 10 Messi faz o gol Sensacional, abriu o placar aqui O melhor do mundo tá lá Foi lá e fez Mostrou porque que ele é o melhor do mundo né E aí aos 15 minutos mais uma vez Ele faz boa jogada Acho o Iniesta Olha só que bolaço o Iniesta Vai lá, desceu o cacete Puta merda A bola bateu dentro Ela bateu na trave de dentro Mas ela não entrou Ela bateu e saiu ali Infelizmente de azar ali né Depois dos 19 Estão vendo que só dá a Barça né Só dá a Barça O Sanches ali ganhou uma boa jogada Deu um drible no cara Foi lá, puxou para dentro da área Tocou para o Fábregas Fábregas dominou Virou, bateu E fez o 2 a 0 Saiu com os braços abertos É igual o Cris do Redentor E vai dar aula aí pro pessoal Ó rapaziada É assim que se faz É assim que se domina É assim que se bate Sensacional Fábregas 2 a 0 Barcelona em cima da Trefe de Madrid Estamos garantindo aí a vitória E a ida para a próxima fase Daqui da Copa da Espanha E mais uma vez Boa jogada Bela bola para o Messi Dominou Bateu O goleiro fez Boa defesa Que inferno E logo depois disso Teve um escanteio Aí o Iniesta foi lá Eu resolvi não bater Resolvi tocar aqui Bonitamente com o Sanches Já puxei Olha lá O zagueiro me deu espaço Eu toquei pro Vidia O Vidia dominou Bateu E o goleiro fez Boa defesa ali Bela defesa do goleiro Depois das 27 O Cabu consegue fazer Um lançamento bonito Pro Vidia O Vidia dribla Dentro da área ali Driblou 2 Puxou pra perna direita Opa Acabou perdendo a bola Mas a bola ainda tá com o Iniesta Iniesta tá com ela Desceu o cacete De longe Gol No cantinho No cantinho Sem chance pro goleiro Iniesta bateu muito bem A bola foi retinha ali E achou o fundo da rede Depois das 40 O Sanches mais uma vez Faz boa jogada Dá um chute Mas o goleiro O Joel Acabou fazendo a defesa O Joel ele fala Tudo é left Tudo é right Tudo é mid Pra quem lembra O Joel costuma falar Esse tipo de coisa Aí os 44 O Falcão quase faz esse gol Apesar de ter desviado errado A bola quase Entrou caprichosamente Aí já no segundo tempo Olha que jogadinha Olha só Isso é jogadinha do Barcelona Fala sério Se não é Que jogadaça Vidia começou a jogar Ela tocou com o Xavi O Xavi enfiou uma bola Espetacular pro Vidia O Vidia já driblou 1 Dentro da área E fez o gol Ele já domina a dribla Que é coisa que acontece Muito no Barcelona Mais uma vez O Atlético de Madrid Acaba aí assustando Mas não aconteceu nada Botei aí Pedro Busquets E Eriksen Um jogo né Tirei ali alguns jogadores E olha o que me acontece As 89 Cruzamento na área Gabi cabeceia Mas Victor Valdez Seguramente faz a defesa né E aí aos 90 O Eriksen tá com ela Tá indo pro ataque Tá indo sozinho É ele Tem o Messi lá na frente Vai cruzar Cruzou na cabeça do Messi Cabeceou Boa bola aqui Que acaba saindo Mas não importa Conseguimos aí 4x0 né O primeiro jogo foi muito disputado Foi 1x1 E nesse segundo A gente conseguiu estuprar aí O Atlético de Madrid 4x0 E passamos de fase né Olha aí Eu ofertei mais uma vez Pro Bernard Leno ali né E o Cristian Theriot Veio dizer aí Que ele quer mais partidas né Ele quer jogar mais aí Que ele tá jogando pouco né Aí veio o Batsu Asha aí Eu consegui mandar ele de empréstimo né Então já enviei ele Ele está fora do nosso time né E olha aí O Santos aceitou a minha proposta Por 30 milhões No Neymar né Eu fui lá e tentei aí 150 mil 4 anos de contrato com ele O Bayern também acertou Minha proposta no Bernard Leno aí E eu também Fui lá negociar com ele né E o São Paulo Quer 15 milhões Porque quer no Lucas Então eu resolvi desistir Porque eu acho que ele não vale isso Também emprestei aí O Jonathan dos Santos Pra um outro clube E como vocês podem ver O Neymar É o que rapaziada O Neymar e o Leno Agora são Jogadores do Barcelona Neymar e Bernard Leno Bernard Leno aí É o nosso coleiro reserva E o Neymar vai entrar ali Na posição Do Davi Vilha Vai ser o nosso titular né Depois dessas contratações Eu fui mais uma vez aí Dar uma olhada na minha equipe né E botar mais uma galera Pra venda aí Mais uma galera Pra empréstimo Pra eu conseguir um pouco Mais de grana né Porque com o Neymar A gente gastou muita grana A gente tem apenas agora 3 milhões aí De orçamento Então eu preciso reverter Um pouco dessa grana aí Foi botar uma galera Pra vender Beleza E rapaziada Por hoje era isso tá Espero que tenham gostado Do vídeo de hoje Não se esqueçam De deixar aquele joinha Aquele favorito maroto Pra me ajudar na divulgação Eu quase errei aqui Um abraço pra todo mundo E até mais E até mais Um abraço pra vocês E aí E aí